Gente, olha minhas plantinhas, que linda, né? Olha a florzinha do morango. Olha, o moranguinho já tá maduro. Eu vou tirar ele, ó. Vou tirar ele. Ó. Não, não tá maduro ainda não, deixa madurecer aqui. Aqui ele tá meio, aqui desse lado ele tá branco, tá vendo? Mas aqui ele tá meio vermelhinho, mas ele tá meio estragadinho aqui, ó. Mentira, enquanto não estraga, mas deixa ele madurecer mais. Aí quando ele tiver mais madurinho, eu tiro. É o tempo que esse daqui sai em moranguinho. Esse daqui se transforma em moranguinho. E esse também. Aí tá assim, ó. Tá vendo? Meus pés de mento tá vigorosamente lindo, 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 lindo. Ó o meu pé de abacate. Ó. Tá vendo? Ó. É de boto, tá peladozinho, porque eu tirei pra dar pra eles. Porque ontem esse tava sem ração, tava com pouca ração. Mas ele foi lá de noite comprar ração pra eles. Colocou de noite sete horas a ração pra eles. E aí eles comeram mais cedo com o papo em casinha. Agora eu coloquei ração pra eles e eles tão comendo. Pé de abacate. Pé de comenta. Ó. Tá vendo? Ó. O meu pé de abacate aqui, ó. O pé de alho. Aí eles aí, ó. Eita, ó. Eita, ó. Tá na cena, tá mostrando ele comendo. E ai, tá mostrando. Olha aí. Aí eles comendo, ó. Aí ele, desde que vem, ó. É que tá chovendo, gente. É isso que tá me filmando. Tá me filmando aí. Não. Eita. Aí, ó. É isso que vem, ó. Tá vendo esse, tá vendo? Ó Eles comendo embaixada, comendo a ração Depois eu vou dar uma micadinha aqui Depois eu vou dar uma micadinha Falar antes eu ganhei um gado, meu cunhado, né? E ele mora no cemitério, eu vou buscar o meu gado Na hora que meia eu tava falando com a menina Falei que quando ela vinha aqui, se passarinho, passar o Natal Antes do Natal, ela fazia o favor de trazer o meu gado Aí ela falou assim, pode deixar Aí eu vou pôr junto com eles Deve que tá bonito o menino Já é pai, já é pai Já vai ser pai Papai, olha Quando dormir pra cá, já vai ser avô Nossa, que delícia, né? Muito gostoso a natureza, né, gente? Eu fui lá pra lá e pedi pro Pedinho Um galinho amarelinho assim Eu nem sabia que era galinho, né? Eu pensei que era galinho, né? Eu falei Pedinho, esse Pedinho amarelinho Pra mim levar, pra me criar Eu pedi pro caso de comprar um pedinho pra mim Até hoje ele não comprou ainda Aí ele falou assim Pode levar, pegue Aí eu falei assim Não, mas eu tenho medo de ele me picar Ele falou assim Tá, eu vou pegar pra você Ele pegou até na mão, me deu Aí eu falei Não, não, Pedinho Deixa ela levar não Que não tem onde criar ainda não Deixa eu fazer o galinho e ele primeiro Provisado Aí ela leva Aí ele saiu de aquele Ai, é pai Ai, é pai, menina Meu Deus do céu Pesadeu, né? Olha que linda a flor Acho que linda essa flor aqui, né, linda, gente? De repente saiu essa flor linda Ah, Melissa É isso? Meu Deus do céu